Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Três pontos na área e vamos falar de Atlético e Atlético-Guaniense com sorriso na cara. Afinal, hoje tem Copa do Brasil, hoje tem Furacão, hoje o Atlético começa a luta para se classificar para as quartas de final. Já conseguiu na Copa Sul-Americana, eliminando a América de Cali. Agora o adversário é o Dragão, é o Atlético-Guaniense. O time casca grossíssima para se enfrentar, mas o Furacão, na minha humilde concepção, é favorito para o confronto. A gente vai mergulhar nesse jogo, mas especialmente a gente vai falar sobre esse recomeço na Copa do Brasil. Mas antes eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que meus patrocinadores estão lá. Então, Evolução Pisos, se você estiver precisando de pisos. Wagner-Rusguimarães, se você estiver precisando de um corretor, de um consultor de imóveis na área imobiliária. O cara sabe tudo dessa área. Se você estiver precisando mergulhar na área do direito com o Instituto Arnubach, Instituto de Direito Trabalhista. Então, se você quiser aprender mais um pouquinho sobre essa área, só dar uma olhada aqui. Se vocês quiserem ajudar o canal, o Pix vai estar aqui embaixo também. E vamos para o vídeo, porque é até difícil a gente ficar mudando a chavinha. A gente aqui já falou de Sul-Americana, a gente já falou de Copa do Brasil, a gente já falou de Campeonato Brasileiro. Vem sendo muito legal esse ano do Atlético, por ainda não ter sido eliminado. A gente está entrando em agosto e o Atlético está, por enquanto, vivo em todas as competições. Mas também é desgastante. É muito desgastante. Se a gente sente, se a gente que é jornalista, se a gente que cobre o clube, sente que a temporada está sendo fervorosa. Imagina o jogador de futebol, né? Só que, pô, da mesma maneira que a gente pode olhar assim para o início de uma nova jornada, porque a Copa do Brasil, acho que de vez, começa agora para o Atlético. O jogo contra o Alvaí foi mais protocolar, né? Não foi um grande desafio. Para o Bisco pegar mesmo, acho que é a partir dessas oitavas. E o Atlético-Aniense, acho que é um time que simboliza muito essa questão do competitivo, do time que você vai ter muita dificuldade para enfrentar, do time que você pode até ser melhor, mas vai vender muito duro a derrota. E acho que a Copa do Brasil, ela tem um pouquinho desse desenho, né? Independente de quem você enfrente, independente de quem você pegue, você sempre vai estar ali no momento de, cara, preciso ser melhor que esse time. É um confronto direto, não é um confronto de 19, 20 times, como é no Campeonato Brasileiro. Então, é você procurar um errinho ali no adversário, você procurar acertar mais que o adversário. O mata-mata tem esse charme, dá um pouquinho mais de emoção, dá um pouquinho mais de uma bagagem psicológica no jogo. Eu acho muito interessante. Mas, de certa maneira, o que eu queria até convidar vocês, não vamos deixar o calendário tirar o gostinho da Copa do Brasil, não. Tá ligado? A Copa do Brasil já deu altos momentos para a torcida do Atlético. Nem falando de 2013, nem falando de outras boas campanhas, mas em 2019 mesmo. Copa do Brasil tem seu charme, Copa do Brasil tem a sua própria relação com o Atlético. A campanha que o Atlético fez eliminando Fortaleza, Flamengo, Grêmio Internacional, tá na história, gente. Tá na história. E eu tenho certeza que o torcedor aproveitou cada momentinho ali daquela trajetória épica, que teve os pênaltis em alguns momentos, que teve recuperação e virada em outros momentos, que teve domínio em outros momentos. O Atlético mostrou muita força naquela competição, derrotando gigantes. Ali a gente irritou muita gente, cara. Ali a gente irritou muita gente. E quando você entende que seu clube tá crescendo no cenário nacional, é quando ele começa a irritar os mais ricos, os mais poderosos, enfim, como você quiser definir. Mas é isso que eu falo, assim, porque às vezes parece um sentimento de, putz, cara, mais uma competição, mais uma competição pra deixar os caras cansados, mais uma competição pra tirar tempo de calendário. E é a CBF, é a Comembol, que acabam desvalorizando o próprio produto. Mas quando entrar em campo, acho que a gente vai esquecer disso. É um jogo que tem um lado interessante de entender como o Atlético vai reagir sem o Matheus Babi. Renato Kaiser deve estar no comando de ataque. Mas é mais uma história que pode ser construída a partir da Copa do Brasil, né? O Renato Kaiser que vem super contestado, vem sendo quase linchado pela torcida de algum aspecto ali. Ele tem chance de enfrentar seus clubes e foi o que eu já falei aqui em alguns momentos. Tem vezes que a recuperação do jogador não é lógica, ela simplesmente acontece. E se apegar à lei do ex nesse momento também é muito interessante. O Renato que já foi muito importante pro Atlético. Renato que veio do Atlético-Goniense já foi muito importante pro Atlético-Goniense na temporada passada. Sabe? Fazendo gols, sendo artilheiro da equipe naquele momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho nem por que acreditar. Mas eu acredito que ele possa dar uma resposta positiva. Pô, tá se posicionando bem? Não tá se posicionando bem. Pô, tá jogando bem mas não fazendo gols? Não tá jogando bem. Mas é um jogador que eu acho que ele é muito ambicioso, ele quer muito. Então acho que ele não vai se contentar com isso não. Mas é uma boa história que a gente pode entrar e ir acompanhando junto. A própria história do Atlético-Goniense, cara. É uma boa história, elimina o Corinthians. É um time que tem que se provar muito, sabe? A todo momento. Acho que o Atlético já viveu esses momentos mais pro começo da década. Quando tinha que se provar a todo momento. Ah, o Atlético-Goniense é competitivo e tem que jogar no limite pra comprovar isso. Sabe? Porque, óbvio, não tem um dos melhores times do futebol brasileiro. Não tem. Nem perto disso. Mas essa superação quase que diária ou semanal é muito legal. De ver jogadores que nunca jogaram tanto rendendo com a camisa do dragão. Você vê um ataque de muita velocidade, transições rápidas. O próprio Eduardo Barroca tentando, pela primeira vez na sua carreira, levar competitividade. O Barroca é outro baita personagem da história desse confronto. No Atlético você tem um Antônio que segue vivo. Um Antônio que segue tentando criar soluções pros problemas que aparecem na temporada. Um time que tem ali no Vitinho um cara que pode ser decisivo. Tem no Teranhos um reforço que dá uma resposta imediata. Tem no Necão um ídolo do Last Dance ali, dos últimos momentos com a camisa do Atlético. Então é muito legal você mergulhar na competição e entender como pode mudar alguns cenários na temporada. De transformar uma temporada mediana pro Atlético-Goliense por uma campanha histórica. Sei lá, se o Atlético-Goliense bate uma semifinal aí. Ou pro Atlético, um bicampeonato, quem sabe. É impossível o bicampeonato, não. A Copa do Brasil tá se descendo pro Atlético como uma terceira opção de competição, né. Mas eu não acho que seja assim. Não acho que seja assim. Acho que dependendo dos resultados, se a gente ganha bem do Atlético-Goliense, pega uma próxima fase com um time mais acessível, ou até mesmo com um time tão poderoso como o Flamengo, o Atlético Mineiro e ganha. Eu acho que a gente consegue se estabelecer e volta pra uma briga, volta pra um momento de competitividade, sabe. No final das contas, cara, a gente tenta fugir do resultadismo, ver desempenho, ver outros fatores que moldam a temporada. Mas a caneta que mais escreve forte dentro da história da temporada de qualquer clube, seja dos dois que estão jogando, mas dos outros 14 que estão na competição, é a caneta da vitória. A caneta da vitória é a que simboliza. Ah, tem que ir por aquele caminho, tem que ir por outro caminho. Acho que pode ser uma boa situação pro Atlético também ter uma folga na temporada, dependendo do resultado que fizer na arena, pode ser que em Goiânia consiga poupar mais jogadores pela vantagem. Mas não acho que vai ser um jogo de larga vantagem não, muito pelo contrário. Acho que se existe uma vantagem técnica, separando Atlético-Goliense e Atlético-Goliense, existe uma igualdade competitiva de um Barroca que provoca o time dele a ser melhor a todo tempo. O Antônio também tem isso, mas eu acho que o salto que o Atlético-Goliense consegue ter nesse determinado contexto é maior. Porque quando você é Davi contra Golias, você sempre está olhando pra cima. Hoje o Atlético é o Golias, mas isso não significa que o Atlético vai ser soberbo, isso não significa que o Atlético não vai jogar o seu melhor, isso não significa que o Atlético não vai tentar ganhar de qualquer jeito. É um jogo muito importante pro Furacão também. Jogo pra dar uma folga, jogo pra comprovar a boa fase, depois resultados um pouquinho complexos fora de casa. O Atlético pode completar a trinca, né? Uma trinca de vitórias de América de Cali, Inter e Atlético-Goliense. Três jogos na Arena da Baixada. A Arena precisa pulsar mesmo sem torcida, e esse é muito significativo. Depois sai pro Mineirão, e ter confiança pro jogo do Mineirão é relevante demais pra pensar em disputar contra o Atlético-Mineiro. Aí a percepção da temporada muda. Aí vai ser a gente olhando pra cima e tentando jogar o máximo, e se sentindo motivado, e tentando calar a boca de um clube que é mais rico, de um clube que tem um elenco melhor. Então a temporada vai mudando suas percepções muito rápido, sabe? E quando você muda a chavinha da competição, você muda essa percepção, é mais significativo ainda. Então o Atlético tem uma nova oportunidade de construir uma belíssima história com a Copa do Brasil. O Atlético-Goliense também, mas a nossa missão é evitar que eles façam qualquer tipo de campanha acima da média, sejam eliminados logo nas oitavas. E ver como o Kaiser vai reagir, ver como ele se encaixa nesse quarteto, junto com o Teranjo, Nicão e Vitinho, ver se a defesa para de tomar gol. O Atlético-Goliense, que ele abriu a porteira do Atlético, né? O Atlético vinha mantendo uma segurança defensiva muito significativa até o jogo contra o Grêmio, o Paraná. Chegou o Atlético-Goliense, a gente começa a tomar gols em sequência depois daquela lei do ex, Gabriel Baralhas. Acaba aproveitando o vacilo ali de Thiago Eliano e Richard e abre uma porteira tridimensional que a defesa do Atlético é muito frágil. Então, recuperar esse instinto e essa segurança defensiva, acho que não tem time melhor para a gente enfrentar que o Atlético-Goliense. Eu acho que o confronto no Campeonato Brasileiro, ele diz algumas coisas, não tudo, um cenário que mudou bastante, sabe? O Atlético que não tem o Abner, que foi muito importante naquele jogo. O Atlético que não tem o Babi. Mudou muito a configuração, sabe? Um esquema com três zagueiros que não se estabeleceu também. Então, acho que é um cenário para a gente ficar de olho, torcer e... E, pô, quanto mais longe a gente puder chegar de todas as competições, vai ser melhor possível, né? Vai ser melhor a gente chegar numa final e ser campeão de tudo. Não sei se vai dar, mas que a gente vai estar torcendo, a gente vai. E acompanhando essa nova história. E que o Atlético escreva essa história, como a gente falou, com a caneta da vitória. Beleza? Tamo junto, né, meu rapaziado?